Aí vem o circo Uma girafa que borda como o que E um elefante que é do iê, iê, iê Falta um palhaço, falta um palhaço Esse palhaço só pode ser você Falta um palhaço, falta um palhaço Esse palhaço só pode ser você Aí vem o circo No circo tem cachorro que anda de muleta Tem burro inteligente que dança e faz careta Uma girafa que borda como o que E um elefante que é do iê, iê, iê Falta um palhaço, falta um palhaço Esse palhaço só pode ser você Falta um palhaço, falta um palhaço Esse palhaço só pode ser você Aí vem o circo Aí vem o circo Aí vem o circo Tanja, tanja, tanja... Tanja, 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 tanja... Obrigado.